Forró fiando pra tu, agulha! A Cespinha do meu lugar, O que o bairro tem que passar, Uma cantinha do meu lugar, Já não é mais aquela velcro, Ela agora só no meu lugar, Quando ela vai numa cespinha, Sua brusinha só tem que comprar, Quando ela tem uma cespinha, Sua brusinha só tem que comprar, Depois que ela na tampa, Na mão brisinha, Se me mexe mais pra mim, Que tem a minha canção, Que tem a minha canção, Se me mexe mais pra mim, Mas depois que ela na tampa, A barruzinha, Se me mexe mais pra mim, Que tem a minha canção, Se me mexe mais pra mim, Se me preocupar, Porque minha diversão, Tá pra gente no meu lugar, Já não é mais aquela velcro, Ela agora só no meu lugar, Quando ela vai numa cespinha, Sua brusinha só tem que comprar, Quando ela vai numa cespinha, Sua brusinha só tem que comprar, E depois que ela tem uma bolsinha, Se me mexe mais pra mim, Depois que ela deu pra lá pra rosinha, ninguém mexe mais com a menininha. Vamos nessa noite! Música 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 Música